No Redifes, desta semana, você acompanha matérias produzidas pelas TVs universitárias de todo o país. Nós vamos conhecer as pesquisas com café, desenvolvidas pela Universidade Federal de Lavras, uma referência internacional no assunto. E tem também um projeto da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que está entre os melhores do mundo. Ficou curioso para saber qual é? A gente conta para você no Redifes, desta quinta, às 9 da noite, no canal 15 da NET.